A CIDADE NO BRASIL 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 Diga se lhe tuve, amuia muu, E me esti daca sufleto. Bapita meu não é vano, Mas se tine que é frumos, Da-i voinim, E o mano, Ai la 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 la, Ai la 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 la, Não é frumos que são as sufrências, Mas é frumos que eles têm um E a casa onde é a tua vida, E lá na 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 Se vai se lhe, se ele, 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 se ele. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Dragão este-me, é toa a minha, da, 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 da Quando eu me vi, se coa e foa, da, da, da Dragão este-me, é toa a minha, da, 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 da Quando eu me vi, se coa e foa, da, da, da Quando eu me vi, se coa e foa, da, 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 da Quando eu me vi, se coa e foa, da, 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 da Música Música Îmi place și să-și rog să cânt, tot și frumos pe pământ tot și frumos pe pământ Tá dereal, tá dereal, tá dadura, eu tô a sheitando Sentei um prazerüros praia beforehand T damage, tá dterror, patconomia Tinha está um prazerba, compacto no arre nadziei Música 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 Música